Oh, DJ Mandrake, essa daqui é Mandelão, DJ Mandrake, 100% original Eu não gosto da santinha, só gosto das treinada Eu não gosto da santinha, só gosto das treinada Que joga, eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara que joga, eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara que joga, eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara que joga, eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara Eu não gosto da santinha Só gosto das treinada Eu não gosto da santinha Só gosto das treinada Aqui joga eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara Aqui joga eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara Então chacoalha a lata Desce com esse rabão Então chacoalha a lata Desce com esse rabão Para na frente sua filha da puta E vem fazendo a posição Para na frente sua filha da puta E vem fazendo a posição Para na frente sua filha da puta E vem fazendo a posição Então chacoalha a lata Desce com esse rabão Então chacoalha a lata Desce com esse rabão Para na frente sua filha da puta E vem fazendo a posição Para na frente sua filha da puta E vem fazendo a posição Mago dos magos Tá ligado né Gosto das treinada Aqui joga eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara Que joga eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara Que joga eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara Que joga eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara Eu não gosto da santinha Só gosto das treinada Eu não gosto da santinha Só gosto das treinada Que joga eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara Que joga eu puxo o cabelo e toma Só tapa na cara Então chacoalha a lata, desce com esse rabão Então chacoalha a lata, desce com esse rabão Para na feita, sua filha da puta e vem fazendo a posição Para na feita, sua filha da puta e vem fazendo a posição Para na feita, sua filha da puta e vem fazendo a posição Então chacoalha a lata, desce com esse rabão Então chacoalha a lata, desce com esse rabão Para na feita, sua filha da puta e vem fazendo a posição Para na vida, filha da puta e vem fazendo a posição Obrigado